Há mais de dois meses que a pandemia do novo coronavírus é o assunto principal nos noticiários e também nas conversas. O isolamento social provocado pela doença obrigou as pessoas a se relacionarem de outra forma. Com isso veio a preocupação com a saúde mental. Uma pesquisa recente feita pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas mostra que 54% dos brasileiros se sentiram ansiosos ou nervosos por causa do isolamento social imposto pela pandemia. 40% passaram a se sentir tristes ou deprimidos. A Associação Brasileira de Psiquiatria também fez um levantamento entre seus membros no início de maio. De acordo com o resultado, houve um aumento de 25% nas consultas. Quase 90% dos entrevistados informaram que houve agravamento dos sintomas em pacientes que já estavam em tratamento. Nós, psiquiatras, já prevíamos que isso ia como pandemia, que ia gerar uma situação de angústia, medo, desespero, paranoia, aumentando o consumo de bebida e outras drogas, fazendo uma situação de maior aparecimento de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Com o distanciamento social, os atendimentos psicológicos passaram a ser online. A Edileuza tinha recebido alta da terapia, mas, no último mês, percebeu que precisava voltar. Todo ano, o Dia das Mães, eu faço com a minha mãe, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com a minha filha. E foi o primeiro ano que eu fiquei sozinha, literalmente sozinha. E é muito ruim, é muito vazio, sabe? Você está cheia de vontade de ficar bem, mas não dá para ficar bem. Embora a psicoterapia online já seja regulamentada desde 2018, algumas regras precisam ser seguidas pelos profissionais neste momento. Como explica a presidente do Conselho Federal de Psicologia. Ele precisa garantir a qualidade do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético para esse atendimento. Então, primordialmente, garantir a confidencialidade dessas informações. Então, o psicólogo, a psicóloga, para realizar esse atendimento, eles precisam oferecer a esse usuário, a esse paciente que está utilizando esse serviço, a segurança e a garantia de que esse serviço, ele é seguro. Especialistas da área da saúde afirmam que o estresse e a ansiedade são reações normais aos seres humanos. Porém, se tornam um problema quando começam a gerar perdas. E nesse caso, é preciso procurar ajuda profissional para saber qual o tratamento mais indicado. Mas, algumas pessoas encontram equilíbrio em atividades que estimulam a mente e o corpo e proporcionam o autoconhecimento. O André está em home office desde o início da pandemia. Ele divide o tempo entre o trabalho e os cuidados com o filho de dois anos. Isolado na propriedade da família, ele começou a meditar com a ajuda de um aplicativo. Minha vida como executivo na empresa foi uma coisa loucura, de número de reuniões, de número de projetos rodando ao mesmo tempo. E isso estava sendo muito difícil para mim, sabe? Absorver isso tudo ao mesmo tempo e a questão familiar e a questão pessoal. Então, essa consciência do que é mais importante para mim, o que estava pesando mais e não estava me fazendo bem, eu acho que o que trouxe isso para mim, essa consciência, foi a meditação. De acordo com um levantamento exclusivo feito por uma empresa de inteligência e marketing para a CNN, os downloads de aplicativos de meditação cresceram 41% em abril, na comparação com o mês de março. Foram 59 mil instalações realizadas. A Helena também encontrou na meditação uma forma de relaxar em meio às reuniões infinitas pelo computador. Como deu certo, decidiu contratar uma profissional para ajudar toda a equipe. Todo dia depois do almoço, a gente dá um almoço um pouco mais longo, de duas horas, para as pessoas também resolverem outras questões. Ela faz aqui, ela mostra, tem uma musiquinha e a gente vai repetindo o que ela faz. Já o Ricardo encontrou nas aulas de yoga online uma forma de controlar o medo do novo coronavírus. Segundo ele, a angústia chegava a dificultar a respiração. E a yoga, ela te obriga a respirar, né? Então, durante uma hora, eu já comecei respirando. Então, você já sentiu um alívio ali, mas todos os movimentos, a meditação, o relaxamento que eu faço e que eu comecei a fazer. E eu pus isso como era a minha obrigação maior. O que eu percebi que o que eu tinha que fazer nesse momento, principalmente, era cuidar da minha sanidade. O distanciamento social ainda deve permanecer por um bom tempo. E o novo normal pode ser uma oportunidade para incluir na rotina hábitos que protejam a saúde mental. Essas reações, elas são naturais. A gente precisa primeiro acolher, compreender, para entender que eu sinto, você sente, todos nós sentimos. As pessoas que estão isoladas na nossa casa sentem também. As nossas crianças sentem também. E eu acho que é muito importante que a gente produza, nesse momento, um movimento que tem a ver com o fato de que o nosso isolamento, ele é só físico. Ele não pode ser um isolamento de afeto.